O 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 fogo é bonito, em cima branca, branco escuro pelo escuro A minha me deu um casco, a modificou e plegar Um homem presa da rua, a minha me deu um currê Uma lora de uma festa, sofá-me com uma dama Um beijo na ducha, só uma raça colombiana Uma cura, uma escata, uma vaca, já boa, é rival me de novo É beijo que bobaça, um bairro que rouba, eu vou dar minha sua casa Minha data é quem da gata, minha data é quem da mama Um caso de uma grande, um cosmo no hotel Pera parte maldade, minha casa tinha clara Minha uara e minha escumada, uma pasta de encamba Tá passada do campo, mas de hora me tem hambre Mas tem de toque, toque, de sexo, mas tem hambre Minha dica da genga, dica o mita, me dica o nem mamãe O de onde me da sali, dica o meu boy gama Oba e treza, tem a gaxi Minha dica é zague, bebe, pente, 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 pente Minha mamãe abitame, poco boco é pune Esquima branca, branco escuro pelo escuro A minha me deu um casco, a modificou e plegar Um homem presa da rua, a minha me deu um currê Minha mamãe abitame, poco fogo e plegar Esquima branca, branco escuro pelo escuro A minha me deu um casco, a modificou e plegar Um homem presa da rua, a minha me deu um currê Minha mamãe abitame, poco fogo e plegar Esquima branca, branco escuro pelo escuro A minha me deu um casco, a modificou e plegar Um homem presa da rua, a minha me deu um currê Minha mamãe abitame, poco fogo e plegar Minha mamãe abitame, poco fogo e plegar A minha me deu um casco, a modificou e plegar Um homem presa da rua, a minha me deu um currê E aí